E aí Black, se tu falar que não ficou foda, cê já sabe né, preciso nem falar E aí Alec Novos planos, mesma vida, mesmos manos, novas minas, novos panos, novas imas Oh meu Deus, mas quem diria, pra mim é tão normal Juro que não é pessoal, 40 graus de levada fora do normal Deixei sua mente dormente, incendiando a madrugada de um jeito diferente Ela fica excitada, começa tudo de novo, o fogo acende o verde Essa mina lembra fogo, porque é quente pra cacete Rebolando o bundão, essa gata tá tarada Se entrega pro vilão, fode toda madrugada Ela me arranha, pede pra eu bater esculacho Doida pra fuder, ela quer me amar, mas eu despacho Essa beat senta e quica no meu colo Quer fumar meu verde gelo com uísque no copo Quer transar na mesa, quebra tudo, eu não me importo Essa fada é gostosa e faz do jeito que eu gosto Essa beat senta e quica no meu colo Quer fumar meu verde gelo com uísque no copo Quer transar na mesa, quebra tudo, eu não me importo Essa fada é gostosa e faz... e faz... Novos planos mesmo, a vida mesmo, os manos novas minas Novos panos, novas imas, oh meu Deus, mas quem diria Tudo pra mim é tão normal, juro que não é pessoal Quarenta graus de levada fora do normal Gasto nota que essa puta todo dia é na Versace Ninguém manda ser peituda, senta muito, ainda é gata Ontem já passei vontade, gasto mesmo de verdade Filha chora e mãe não vê dentro de um importado Gasto nota que essa puta todo dia é na Versace Ninguém manda ser peituda, senta muito, ainda é gata Ontem já passei vontade, gasto mesmo de verdade Filha chora e mãe não vê dentro de um importado Tu quis a fama, mas não canta, quer andar com um milionário Manda foto no Instagram, grita que me ama muito Ela ama meu pataco Manda foto no Instagram, disse que me ama muito Ela manda foto lá no Instagram Ela quer fumar um lá de Amsterdã Ela quer remoar e não deixa pra amanhã Amanhã pra ela não existe, hoje ela quer sentar E essa bitch senta e quica no meu colo Quer fumar meu verde gelo com whisky no copo Quer transar na mesa, quebra tudo, eu não me importo É gostosa, é safada e faz do jeito que eu gosto E ela senta no meu colo E a luz que congelou no copo Quer pra tudo, eu não me importo É gostosa, é safada e faz do jeito Black WN Rodrigues da 17 Alex FB Y'all 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 Y'all